O que é o Caiauque? de um subscrito e falar aqui sobre um bocadão sobre o material que eu tenho e sobre o preço das coisas ou sobre o preço desse conjunto que eu tenho aqui e fiz aqui um quadro com os preços, vou passar a dizer mas com muitas pessoas e foi um abuso de gestão muitas pessoas agora vejo um pergunte, pergunte principalmente quando eu chego de morno exposto quanto a que tu olhavas para o morno, quanto a que tu olhavas, quanto a que tu não olhavas, quanto a que tu custa, então aproveitando a sugestão que eu estava a dizer de um subscritur que acompanha os vídeos e decidi fazer esse vídeo para mostrar às pessoas o que há que custa a nível de financeiro, ter um conjunto simples como esse. Bom, ainda hoje estive no site da capa dos filhos, com o caioque falhado, recebou a taf de dúvidas, um caioque até bastante satisfeito e estive a tirar os preços, estive a marcar aqui num quadro para verem bem, algumas coisas vai falhar, outras vai falhar mais para outro, mas vamos começar aqui para o caioque. este jeito que estou vendo aqui, posso verem para mostrar o caioque FD12. o Spot FD12, aqui em Spot FD12. Eu estou a falar Eu vou falar O cajaque Os pedais E a cadeira O cajaque Esse modelo O spot FD2 Os pedais, a pedaleira De palas E a cadeira E a cadeira Que me podem ver ali Que custa 1900 euros No site da capa Deixo fiz 1900 euros Ou depois, a sonda da Lawrence O Hulk Reveal Sink Com o transitor 50 dos anos Que custa Tens aqui A Hulk Reveal Sink que custa A sonda 430 euros Sou a sonda Sonda pelotor com GPS A bateria De 10 amperes Que tem dentro do cajaque Pequenina a bateria Que tem aqui a caixa Para se mostrar A bateria que é Uma Power Max Custa A bateria Custa Mais 110 euros Sou A sonda 430 A sonda e o transitor Mais a bateria 110 euros 540 euros A somar Aos 1900 euros Que custa o cajaque Bom, os assessores Eu piso ali assessores E o que é que eu estou dizendo Assessores Assessores Aqui o Porta Canas De fazer trolling O encaixezinho Do Porta Canas Aqui um Dez Do limãozão Três Que é isso Para Para o stick Da câmera de filmar Mais Essas barras Que tem aqui Para cantar ali A pagaia Aquelas barras E essas barras Mais o suporte da sonda Suporte da sonda E mais um O encaixezinho Para cantar o suporte da sonda Mais essa barra Daqui de trás Esses assessores Tudos Custam Mais 150 euros Ok O carrinho de transporte O carrinho de transporte Que é a precise Que é esse que eu tenho aqui Que eu já fiz um vídeo A falar sobre ele Está aqui para nos provar Esse carrinho Custa mais 150 euros Eu já assumi aqui Mais 150 euros A pagaia Que me vem aqui ao lote A pagaia Que vem aqui ao lote Custa mais 50 euros O meu colete Que é isso Colete almovidas E tal de beiras Para pôr assessores E coisas assim Mais 50 euros Mais 50 euros Agora Isso é O que pertence Essencialmente Ao caioca Eu vou falar agora Nem 3 quilos Mas já falei Como eu estava falando O caioca A pedaleira E a cadeira Custam 1900 euros A sonda E o transitor 430 euros A bateria para a sonda Mais 110 euros Esse conjunto de sonda Bateria e transitor 540 euros Que custa Os assessores que eu falei Essas barras aqui nos lados Os 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 Suportes para as caunas Aqui o Suporto de fazer trônico Ali Essas barras de tróxido Esses assessores Assim pequenininhos Pensando que não São assessores Dessas coisas todas Está aqui Mais 50 euros Mais 50 euros Bom Agora eu vou falar Vou falar nas coisas Depois faço uma tuita E vocês vão ver Eu estou falando De duas caunas Eu costumo levar 3 E apesar disso Faz 3 caunas Ela viu-me para o trônico Ela viu-me para o jique Para o jiquing E ela viu-me para pescar de fundo Essas 3 caunas Posso mostrar Tem aqui essa Essa é uma Zero Pitch De borros Uma cauna com 1,80 metros Uma cauna que tem uma ação De 0 a 90 gramas E é a cauna que eu uso para o trônico Com a cauna mais Mais reginha e forte E eu uso para o trônico Essa Essa cauna costume Tem aqui a cabrazinha Essa cauna costume 120 euros Essas foram 120 euros O carrete Esse que está aqui É o pen bottle Há um pen bottle Há um pen bottle Deve ser neste trago Aqui a cauna O carrete Há um pen bottle 3 Se não me engano Não Pen bottle 2 Não Pen bottle 2 E a versão 5000 Há o que é isso Patrônico O multifilamante Há isso um bocadinho Mais gostei Patrônico Mas não é isso Porque não é preciso Enxugar o carrete Com muita lenha Deve ter aqui uns 150 200 metros Que sou de multifilamante E eu uso de multifilamante Um bocadinho Móscro Sem usar Uns ar 30 E claro que ela vai ser Para pijar o fio de carbono Mas Essa é uma das camas A ver se a mamãe É que eu vou te ver Ah, ela vai me agredir a cara agora A cana que eu uso para o jigging É uma vaga potência Já falei no outro vídeo Sobre essa cana É uma cana que por acaso eu gosto muito Muito flexível Com a ação Bastante para a búbrica E é uma cana que por acaso Estou extremamente satisfeito com a hora É uma cana que eu gosto muito Com desconto Com o O Vendoro me fez Gostou-me à volta Deu tanta erros também A cana Se eu gostei-me à tanta erros É um bocadinho mais barata Que a cana da Borgos O carrete Ah, para mim o meu carrete preferido Há um pano de slammer O pano de slammer 3 Na versão 5500 Aqui ele tem 300 match 300 match de música E fio da mante E depois lá vai ser mais um match e meio 2 match de fio do carbono Mas é um conjunto Que eu estou bastante satisfeito Mas Para terem a atenção O pano de báter 2 Na versão 5500 Costume 120 euros Esse carrete custa-me 236 euros Esse carrete que está aqui O pano de slammer 3 Custa-me 236 euros Mas é um carrete Isso é um carrete de De combate Um carrete de gaga Vai e o peixe que vier É muito difícil de mandar Para cima Por causa do carrete Já estão se mandando 80 da cana 236 do carrete Ali 120 da cana Não 120 da cana E sempre evite de correr E sempre evite de correte Bom Deu o preço de pequenininho Ou depois Tive o oito Que eu tive antes desse Oito espalha de migotos Antes desse Que foi um caioque de marramos Estão bem E esse é o meu de ser caioque E o meu primeiro pedaço O que é que quer dizer com isso? Algum do material Eu não comprei tudo ao mesmo tempo Quando comprei o caioque Se não A vida que está tudo Não dava Isso dá um preço de um barco Depois vocês vão ver aqui comigo Que eu vejo mais tudo E isso dá um preço de um barco Bom Duas canas Duas carretes Já vi o preço E é isso Uma minha cana A minha cana morango Posso mostrar Porque é da manhã Que isto é nada A minha cana morango Foi das primeiras canas Que eu comprei Para o gigging Para o meu primeiro caioque É uma cana Por acaso é a cana Que aparece aquele vídeo Na arretura do coronário Que eu sou avastado Naquele peixe grande Que não me fica Há uma sacana Que me vira Há a finina Mas ela não parte É só a cana Eu acho que isso já não Eu acho que já nem se faz disso E são amoreng A marca é amoreng Estão 1,80m Estão com a cana Extremamente flexível Extremamente lavenha E Há são De 7 a 30 gramas Para ter no som De 7 a 30 gramas Mas há uma cana Extremamente furta Uma cana de carbono Estão com a cana E eu uso essa cana Para pescar de frente Porque ela é muito sensível E ao mínimo Toque do peixe na isca Eu consigo sentir logo O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso Que foram aquelas duas Que é o mínimo Para a pessoa dar de ser Para ir pescar de caioque Para quem gosta de caioque E tenha Aqui mais um carrete O carrete que é Pasque de fundo Esse é um carrete De barras Um drago Esse já é o segundo O primeiro que eu tive O primeiro que eu tive De fazer São carretes furtos Mas ela Racheu-me aqui no curso De fazer para a garantia De dar-lhe um carrete novo Drago Esse carrete costume Estava um carrete de força Camarote de força E um carrete Com bastante drag Um carrete costume De 80 euros Quando O antes desse Me racheu E estava na garantia Foi na altura da Pásco E eu precisava de um carrete Se me acontecesse Uma coisa aos vídeos Para pescar de frente Ou para se substituir Se precisasse O que é que eu fiz Eu já tinha esse carrete Os dois caioques antes Não fui vestido O que eu fiz na hora Esse já estava pouco E então Comprei Esse da Diver Esse é o Naro Black Gold da Diver Também um bar carrete Pesquei 3 ou 4 vezes sobre um E O PG Naro 4.500 Pesquei Porque isto Mais vezes com um E É um carrete Que está rigorosamente novo Rigosamente novo Não pesquei nada Com esse carrete 3 ou 4 vezes Com o meu Estão desando Mas o maior É um carrete Que custa Uma aposta De 80 euros Também um carrete Com um drag Bastante Bastante furto Mas Ainda não tive A grande oportunidade De pescar com um E Porque eu Utilize um desão Para cada dos idos E sou verde Utilize-o Quando cada dos idos Estiverem Já Fura de condições Bom Mais de 80 euros Nós os assessores dizem que é preciso que a gente vá sempre e eu não peguei-se ali nos assessores. Um alicate para ajudar, uma faca, fora a falha-mata que é preciso, na hora de ponta redonda, o copo, a peitazenha ou a ampera, como quiserem, ou a pite, a búchula, eu não tenho nada disso aqui, eu não tenho nada disso aqui, os jigs, toda a gente sope os jigs, para quem faça jigs, há como um brinquedo para a criança, a gente quando chega ao ano de Páscoa, eu vou um jigs diferente, o pescultor tem uma tendência a comprar um jigs, ah, viste me ataca aí, vai sempre comprar um, vai sempre comprar um, os jigs andam ali à volta, agora 6, dos mais baratos aí já entre os 6, dos 14, 15 euros, eu pijo ali um à média de 30 gigos, aí eu estou a 9 euros, e eu falo por meio, eu lavo ali as caixinhas giga ali de bócha, sou em jigs vai 300 euros, 300 euros para terem a redução, sou em jigs que vai comer todas as vezes que eu vou pescar, pronto, piso ali jigs, à volta 300 euros, não falta quem tenha muitos montes, mas, está aqui a faca, está aqui o alicate, está aqui, deixa-me aqui a minha cobra, o corredo da daiva 80, o drago da pavos 80, o multifilamento, 300 metros de multifilamento, ali, para a carne de jigging, multifilamento de 30 euros para quê? Mais 30 euros para o corredo aqui da daiva, esse, mais 30 euros, esse monte de 30 euros mais 30 euros para o corredo de multifilamento, 300 metros em cada um, vezes 4, vezes 3 para ali em tamanhos, vezes 3, só em multifilamento já dá 90 euros, mais um frio de carbono, um frio de carbono, eu tenho ainda da daiva, mas na força de 30, eu tive ainda de ximono muito bom, eu uso bastante, nunca menos de 40 euros, e há 50 metros de su, e 50 metros a gente vai, dá-me para, pelo menos dá-me para uma época de páscoa, mas, são mais 40 euros, bom, epá, já estão a ver, já estão a ver, que, ir piscar, de caiaque, não há só, o povo ganha-me na elva, como eu costumo dizer, pegar-me uma cana, e ir piscar, e quem é a piscador sabe disso, a gente vai sempre investindo, vai sempre a procura de uma coisa melhor, e quando a gente, e a forma permane, quando a gente começa, na páscoa, e não tem ninguém, que dê um conselho, que dê uma ajuda, que dê uma opinião, que dê uma sugestão, boa, qualquer forma, uma crítica construtiva, há sempre importante, qualquer coisa boa, e a gente começa a comprar coisas, e geralmente, a gente começa a comprar coisas, para a nossa cabeça, sem perceber, geralmente, as primeiras compras falsas, são compras desnecessárias, compra amor, ou compra moral, e depois, quando compra amor, também compra duas vezes, sai sempre mais corre, por isso, espero que esse vídeo vai ajudar, a alguém, que queira começar a fazer para achar caiaque, e que queira ter uma ideia, do que é que vai gastar, para ter um conjunto mínimo para ir piscar, o caiaque, os pedais da cadeira, e eu estou pondo aqui a caixa, mais 20 euros, e depois, é uma caixa que se compra nos chineses, porque se há mais 20 euros, não há caixa para aquilo, se for bem trabalhar, ou mais pequena, ainda há mais 10, menos 10, a caixa, há 10 disso, deixa-me arrumar aqui a caixa, agora, a parte que assiste um bocadão, vamos somar isto tudo, não, vamos somar isto tudo, para ver o quanto é que isto dá, isto tudo discriminado, aqui no quadro de brincar da minha filha, eu fiz aqui tudo, discriminado, a parte, a parte do caiaque e dos assessores, e dão um total de 4.116 euros, 4.116 euros, para dar de pancada, é uma raquinha, isto dá um corre, ou seja para a Pasca, isto dá um barquinha bom de segunda mão, aí pá, que mais ouve, eu não comprei tudo de uma vez, eu acho que quem vai começar na Pasca de Caiaque não compra tudo de uma vez, não pode comprar tudo de uma vez, eu acho que a pessoa vai comprar devagarinho, e as expressos, eu fiz ver hoje, o site da da Copa de Esfix, o preço do caiaque, desse modelo de caiaque, o Sport FD12, a sonda, o modelo da minha sonda, a bateria, o preço dos assessores, o preço do carrinho, da pagaia, foi tudo visto, hoje, no dia que eu estou fazendo este vídeo, no site da Copa de Esfix, e a Copa de Esfix, é pá, a Copa de Esfix não paga para fazer publicidade para eles, mas há, para mim, uma logem 100% de serem em que se pode confiar, a pessoa compra as coisas descansadas, a pessoa, estamos numa aida, estamos numos, paga, paga as coisas, vêm, não precisa se preocupar com nada, vêm com garantia, algum problema, eles atendem o perfume, eles atendem algum problema, e não há alguma avaria, ou alguma coisa para montar, ou para configurar, com uma sonda, eles mandam-te vídeos e explicam-te, 5 estrelas, a Copa de Esfix estão preços espetaculares, e tem bastante qualidade, nesse tipo de, nesse tipo de material, para a pagaia de caiaque, a nível de assessor, a nível de caiaque, todas as marcas, tudo, e tem bastante qualidade, basta a pessoa para escolher, o sepoto da FD12, estamos a falar aqui, em 4.116 euros, no X caiaque, o sepoto da FD12, se furem para a obi, se furem para a obi, por exemplo, o Tiago Pachacomim, que tem um obi, um outback, só o caiaque, a pedaleira e a cadeira custam 4.116 euros, foram estas coisas, já estão a ver a diferença das marcas, estamos a falar aqui, no X caiaque, um obi, e cá o tupo dos caiaques, o prece te, despaura completamente, e pá, fica aqui, eu não tenho a ponte, eu não tenho a ponte aqui várias coisas, um dos assessores que fiz, que alhava comigo, o pecheiro, esse, aqui o, ah, como eu deveria que eu isso, para ter o peixe de água, nesse caso eu tenho a ponte do preço disso, mais 20 ou 30 euros, mais o pecheiro, mais 10 ou 15 euros, está aqui curioso, acho que nesse caso eu tenho a ponte o preço, as amostras de trône, o, ah, as violinhas que eu isso, ah, os zoos, para pescar de fin, de chimbadas, ah, não, não vamos por aí, que a gente ia começar a somar, somar, somar... e nunca mais parava de somar euros, e a contínio ia ser meio eu. Fica aqui, o prece do conjunto que é pá, é pá, é pá, é pá, melhor que o ponte ir buscar de caiaque sem sonda, para mim não é a mesma coisa, eu também já pesquei sem sonda no principio, quando comecei a pescar com sonda, eu quase que posso dizer que se fosse em sonda para o mar, não vai ser da mesma coisa e não é porque quem se habita a pescar com a sonda, principalmente para o jigging, porque há uma coisa que estás com uma isca e deixas cair os azuis com a isca, mesmo que nem esteja o peixe sádico, não esteja tudo, não estás vando, a isca não arde a cheir e o peixe que esteja ali nas ruedezas pode-te se aproximar. Agora com os jigos, tens de procurar as padras, procurar alguma atividade de peixe na rueda de agar as padras para te poderes deixar o jigging no sítio certo e como eu gosto muito de jigging, sem sonda não, praticamente nem vale para nascer de casa, mas o básico, caioque, pedaleira e a cadeira, são isso a 1.900 euros. As canas, é pá, que lhe podes ter sua alma, que lhe podes ter suas divas, para mim, para mim, na minha opinião pessoal, uma cana de jigging não há uma cana, há certamente jigging, para me perceber, mas, a maneira que me faço jigging, e as preferidades em que eu faço jigging, e principalmente o slow jigging, há uma modalidade que recão a cana que tenham a ação para burga, que seja forte, mas flexível, logo as canas mais duras não conseguem fazer com que o jigge trabalhe com como deve-se trabalhar, por isso, há essa cana da bolsa, há uma cana de slow jigging, mas já dos 0, aos 90, aos 20, aos 90 gramas, há ação da Ana, mas se usou um jigge de 100 gramas, já de 150, ou até 150, mas já cheguei a usar, ela já não vai-me trabalhar direito, por mais há uma cana muito dura, ela não trabalha direito com os jigs, como devia trabalhar, e por isso eu tenho a cara da vaga, que há uma cana que paga, dos 0, aos 250 gramas de ação, e que me paga nos jigs que eu uso, que as gravagens que eu uso, e que me trabalha com eles que o meu gosto, e que o meu acho que tem mais sucesso, para apanhar peixe, a pessoa está começando a usar uma cana para o truling, e usar a mesma cana para o jigge, e usar a mesma cana para pescar de fio, isso é verdade, depende de cada um. Eu e-me, duas, três, tinha nem mais alguma, mas não foi que eu comprei tudo a metade, eu fui comprando, primeiro comecei com a cara da amoreia, nunca era mais pequeno que eu tenho, ou depois passei a passar da borros, e quando comecei a pescar, principalmente a pescar em maiores profundidades, tive de comprar a carga para usar os jigs mais pesados. Mas pronto, fica aqui o conjunto que eu tenho, fica aqui o material que eu uso, o meu tio Filho Amante, eu uso da vaga, já usei da daiva, eu uso agora, eu aceitei no correto de jigge, ao usar o 23, ao usar o 23, há um multi Filho Amante que me dá perfeitamente para, até agora, para os peixes que eu tenho capturado, o fio de carbono, eu uso da daiva, já usei o da shimon, desastre-se tanto, é isso possível, para mim está a mandar perfeitamente, extremamente forte, e a sonda teve bastante contato com a área, a sonda da Lawrence, uma sonda que tem aqui umas características boas para quem pesca em perca de finidade, que em pesca até aos 300 mares de finidade, porque os mares de 300 mares de finidade estão nos tuos a malder, a sonda, até aos 300 mares consegue ler bem, bem definido, o fio, o peixe, tudo direito tem, mas a partir de 300 mares ela já não é, já era preciso um outro tipo de transturro para a sonda, mas também, eu digo a verdade, para fazer jigge, jigging de caioque, a 250 mares já custa, que são 5, 6 minutos e já caiu o jigge, um jigge de 250 grãos, e mais, às vezes quando vem com um peixe, alguns 10 minutos para trazer para 100, mas já há meio de cansativo, já se paga muito tanto, estou no processo de deixar aqui o jigge e recolher o jigge, tenha peixe ou não, por isso, dá perfeitamente, dá perfeitamente, estou aos 300 mares, e até a minha preferida para fazer jigge é diante dos 80 e os 150, 180 é mais preferida, a minha preferida preferida para fazer jigge. Bom, não vai ser muito cumprido, o conjunto que eu tenho está aqui é quase 1.716 anos, eu vou passar a mostrar aqui mais parte, já conheço o meu caioque, a pedaleira, eu nem sequer liguei a sonda que não era preciso, os cobros da sonda, aqui a pedaleira, zenha, cadeira, aqui, porta-conas que eu faço, o trolling, toda a carretinha da DROC, da Barros, o DAIVA, o BGNR 4500, aqui a caixinha da sonda, e por causa disso é aquela caixa que está ali, porque eu devo ter ali uns porta-conas ao lado, para depois pôr as caunas, para pôr o pocheiro, para pôr aqui o camarureiro, aqui o carrão, aqui o colete, aqui o alicote e a faquinha, são o mínimo, fora os jigs que eu uso que vai ali debaixo da cadeira, mas como podem ver, aqui o conjeito, e o penbalto, e o lío slama, bom, está feito, a letra eu acho que está apressativa, não é a melhor letra de mim, bom, está aqui o conjeito, está aqui, grande parte do material que eu uso, e que eu lavo para mim, e são todas as coisas, tirando aqui o carrete da DAIVA, tudo coisas que eu, que vão comigo, que sabe o que a ver com a saída de Pesca a Caioca, por isso eu costumo dizer às vezes as pessoas no posto, e disse, você te sabe, às vezes eu costumo dizer, e você temaga a esta etapa, está a crita das Br Massasivo livres, está a março, e quando vê o pão é morto, garantidamente vai a mo bunker para acumprimento comigo, bom, espero que isso, sirva para algar чтобы está a pensar e começar ofry Cantip de Coisas, ter noção do que há o preiki das drummer, espero que ajude a alguém a caravan o oversight do objectivo dos meus tilde, Obrigado pela sugestão para fazer esse vídeo, porque pensando que não, há sempre importante as pessoas terem a noção de contar que custa um conjunto. A gente vê as coisas todas equipadas e ainda tem noção do valor que está ali. E há realmente o valor que quase dá para comprar um bobo. E está aqui o valor das coisas, tudo direitinho. Vamos lá ver se passa a mão no mar, deixa aí, para tentar voltar a pescaria. Pai, gostei, eu te oposto de ver. Tchau. 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 Tchau.